Queria, menino, ainda Saber das coisas da vida Saber de onde viera Também pra onde iria No caso de minha vida Saber por que existia E existir o que seria Perguntas que fiz na vida Saber das coisas que nascem Por que e morre por que Na vida saber da vida Saber será que eu existia Também as coisas que via Seria um sonho a vida Este mundo que seria Seria um mundo de frios Ou mortos de outra vida Existiriam seres Que ao teu redor percebia Teriam que espécie de vida Se é que vida Teriam Se sim porque existiam Respostas as tive poucas Perguntas sempre aumentando Todas questionando a vida Agora passem no tempo Uma vida em desalento Buscando o alento da vida E a vida desconhecida Perguntas não respondidas Buscando o alento da vida Orãn Quem影ęs em essa cidade ledo afternoon Obrigado.